Olá amigos, paz e alegria em todos os corações, uma história no plano espiritual, esse é o nosso tema de hoje, que começa da seguinte maneira, um questionamento que eu faço para vocês, será que passa pela cabeça de algum cristão a ideia de que Jesus em certos momentos de sua trajetória aqui pela terra possa ter contado alguma mentira? Penso que nenhum cristão vai imaginar que Jesus tenha mentido em algum momento. E quem acreditaria que Jesus contava uma história que tinha se passado em determinado local no plano espiritual? Para os espíritas, eu tenho certeza que isso é totalmente normal, é perfeitamente cabível uma história dessas. Mas para os outros, para os demais cristãos, como que eles encarariam um relato de Jesus falando sobre o plano espiritual? Eu posso dizer para você, baseado no evangelho, que Jesus falou com todas as letras sobre uma passagem que aconteceu no plano espiritual. Isso quando ele nos relata a parábola do mal rico, segundo o evangelista Lucas. Vamos relembrar um pouquinho essa parábola? Que havia um homem rico que se vestia de púrpera e finíssimo, todos os seus trajes, né? Se banqueteava com as melhores coisas que a gente pode imaginar, com os melhores alimentos, com as melhores frutas. Tinha do bom e do melhor na vida dele. E havia também um pobre mendigo chamado Lázaro. Vocês conhecem essa história? E que tinha o corpo todo coberto de úlceras. Ia bater na porta do rico para tentar se fartar com as migalhas que sobravam da mesa ali do rico. E ao mesmo tempo ainda haviam os cães ali para lamberem as suas úlceras. Quer dizer, era a pena total do Lázaro. E ninguém se importava muito para ele. Era um mendigo qualquer que estava ali só para pegar as migalhas. Mas aconteceu como acontece com todos. Todos têm que morrer. O mendigo morreu e foi transportado pelos anjos aos braços de Abraão, que é o pai do povo hebreu. E o rico morreu também e teve o inferno por sepultura. E esse ali, atormentado naquele inferno, naquele local ruim, viu quando o Lázaro estava ali sentado junto com Abraão. E ele pede para Abraão, pai Abraão, tem piedade de mim? Pede para Lázaro aí, para que ele molhe em água a ponta do dedo pelo menos, para vir refrescar aqui minha língua, porque eu sofro com tantos tormentos, com essas chamas que existem aqui? E Abraão respondeu, meu filho, você tem que se lembrar que você recebeu tudo do bom e do melhor enquanto você estava na terra. E Lázaro, só os males. Só recebeu coisa ruim. Por isso que agora ele é consolado e você é atormentado. E ainda mais, esse abismo que existe entre você e Lázaro é intransponível. Nem você pode passar de lá para cá, nem ele daqui para lá. Mas o rico continua dialogando com Abraão e diz, então eu suplico que mande até a casa do meu pai, onde eu tenho mais cinco irmãos, para eles saberem isso que acontece aqui. Eles precisam ter esse testemunho para que eles não venham parar nesse lugar que eu vim parar. E Abraão retrocou. Eles têm Moisés e os profetas que escutem. Escutem os profetas e Moisés que estão lá. Por que eles não escutam? Aí ele diz, não, pai Abraão, ele insistindo, se algum desses mortos for falar lá que eles têm que fazer penitência, que eles têm que ser melhores, eles melhorarão. E Lázaro, ali, junto com Abraão, com todo conforto. Mas Abraão ainda diz ainda para o rico, olha, eles têm Moisés e têm os profetas. E se eles não escutam nem Moisés e os profetas, quanto mais se eu fizer um morto aqui ressuscitar para ir lá falar com eles, avisar alguma coisa. Então, o que a gente nota aí? A gente nota claramente que a primeira parte da parábola acontece no plano físico, acontece aqui no plano físico e demonstra o egoísmo, demonstra a desumanidade do rico e a resignação de Lázaro com a sua aprovação. ele não reclamava de nada. Já a segunda parte, que acontece no plano espiritual, onde Lázaro foi recompensado, indo parar junto com o pai do povo hebreu, enquanto o rico foi parar num lugar ruim, com características infernais mesmo. A gente já vê o que acontece, o reflexo que acontece do que nós fomos aqui no plano espiritual quando chegamos no plano material, quando chegamos no plano espiritual. Então, e o rico solicita a Abraão que permita a Lázaro ir até molhar a ponta do dedo para molhar a sua língua, que ele não aguenta aquela sensação de calor, aquilo terrível que está acontecendo com ele. E a gente nota claramente o quê? Que quando nós estamos no plano espiritual, nós temos sensações físicas também. Nós sentimos sede, nós sentimos fome, nós sentimos calor, nós sentimos frio, nós sentimos todas as coisas que sentimos aqui. Então, mostra claramente essa história que Jesus está contando, que nós temos sentimentos físicos quando estamos no plano espiritual. E Abraão também informa ali naquele momento que não adianta ninguém reclamar, porque nem ele pode passar para o lado de cá, onde está Lázaro, nem Lázaro pode passar para o lado de lá. Então, existe essa diferença no plano espiritual. E o rico suplica também para que seja mandado alguém lá para avisar para os irmãos deles, para o pai dele, sobre as consequências que acontecerão se eles continuarem agindo da mesma maneira que ele agiu. E a gente observa que o rico está falando de um intercâmbio espiritual, vejam só. E Abraão não nega essa possibilidade, ele não nega. Ele fala só que não adianta nada. Porque se não estão escutando os que vieram aqui avisar, que no caso é Moisés e os demais profetas, eles não vão escutar ninguém, nem que venha espírito, nem que venha morto avisar. E nós sabemos claramente que as palavras são entendidas conforme o grau de evolução de cada um de nós. Isso a gente sabe. Cada um entende a parábola conforme o grau de evolução. Mas o importante mesmo para essa reflexão é nós nos lembrarmos que foi o próprio Jesus que está nos contando essa passagem que acontece no mundo espiritual. Então, Jesus explica para a gente claramente quais são os acontecimentos que tem no plano espiritual, qual a interatividade que existe lá, quais as diferenças que existem no plano espiritual. É Jesus que está contando para nós essa história. Não é qualquer um. E essa história está registrada lá na parábola do mal rico, segundo o evangelista Lucas. Portanto, não adianta a gente ficar aqui dormindo ou pensando que nós vamos dormir depois que nós desencarnamos, como muitos ainda pensam. Ou será que as várias moradas da casa do pai que existem no universo, segundo o evangelista João, só serviriam para a gente ir lá dormir, para esperar o juízo final. Não tem muita lógica a gente pensar desse jeito. Já o filósofo, que nós gostamos bastante, Rodolfo Caligares, no seu livro Sabedoria das Parábolas, ou Parábolas Evangélicas, ele fala que a gente pode ver a parábola de dois pontos básicos. Essa, especificamente essa parábola, de dois pontos básicos. O primeiro é o de que as penas ou recompensas futuras são consequências dos feitos de cada um e não são baseadas em artigo de fé. Olha, deixa claramente essa história de Jesus, que as recompensas futuras são consequências daquilo que nós fizemos aqui. Não é a fé que vai fazer a gente ir para um lugar bom ou lugar ruim. O que vai fazer a gente ir para um lugar bom ou ruim vai ser aquilo que nós fizemos aqui. As obras que nós realizarmos aqui, a caridade que nós praticarmos aqui, e não fé. Não é artigo de fé a salvação, digamos assim, ir para um lugar melhor. E o segundo ponto também que ele aborda aí, é que as comunicações além-túmeros são possíveis, fazendo parte da crença universal daqueles tempos. Conquanto pudesse haver, como ainda hoje, há incrédulos sistemáticos que negam. Está na Bíblia. Jesus contou para nós. Como que nós podemos ainda duvidar dessas histórias contadas por Jesus, exemplificando? Que todas as parábolas de Jesus são exemplificadas em fatos. Ele usa, quando ele vai falar aqui da terra, ele fala de todos os acontecimentos sociais, agrícolas, agropecuários, tudo que existia naquela época. Falando do povo, falando das situações, ele usa isso. E quando ele se volta para o plano espiritual também, ele conta das coisas que acontecem do lado do plano espiritual. Então, é perfeitamente cabível nós aceitarmos essa história contada por Jesus, que sucedeu no plano espiritual. Um grande abraço a todos vocês. Paz e alegria em todos os corações. Paz e alegria em todos os corações.